Animais com várias vesículas postulares, você pode pensar em petigo se for um animal filhote, você pode pensar num cão atópico, você pode pensar numa alergia de contato, você pode pensar num cão com pênfigo foliaço, se essas vesículas elas forem muito grandes e coalescentes, aí você pode fazer o teste com sinal de Nikolski ou de ascopia, que é aquela vitropressão onde você vai ver se a lesão é coalescente ou não. É muito importante quando você pega um cão com vesículas postulares, você pensar nesses diagnósticos diferenciais, e aí você vai investigar através de exames, então assim, tripograma e citologia tem que fazer parte da sua vida a partir de hoje. Então a partir de amanhã, se você pegar um animal com vesícula postular, você tem que pensar em romper essa vesícula postular e fazer uma cito, não perca uma pústula, faça um cito, não percam nenhuma pústula na vida de vocês. Ah, isso é uma pústula, eu vou tratar com antibiótico. Você sabia que tem citologia que você faz de pústula que não tem bactéria? E aí, é a cito de uma pústula de pênfigo foliaço. Então quando você vai olhar aquela vesícula postular, você vai observar, se ela for muito pequenininha, a maioria das vezes não vai te direcionar um diagnóstico para doença autoimune, pode te direcionar para outras coisas. Como eu falei, em petigo, dermatite alérgica de contato, dermatite atópica, e aí você vai juntar as outras lesões.